Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, vamos dar continuidade à bateria de assuntos que nós aqui do LAC selecionamos para vocês. Assuntos super mega importantes nos concursos públicos. Então fizemos aí uma seleção bem bacana, hoje nós estamos na aula 3. Se você ainda não assistiu aula 1 e aula 2, recomendo dar uma pausa no vídeo, volta lá, assiste a 1 e a 2, porque é uma continuidade aí no nosso estudo. Então vem comigo, hoje nós vamos falar sobre razão, proporção e divisão proporcional. Beleza, galera? Vamos lá? Então, o que a gente vai estudar hoje? Vamos aí conceituar razão, proporção. Vamos falar das propriedades, fundamental e da composição. E vamos também falar sobre divisão direta e inversamente proporcional. E como sempre, fazer também uma bateria de exercícios. Maravilha? Vamos lá. Razão. Professor, o que é razão, galera? Razão. Pensa comigo aqui agora. Grave bem isso que nós vamos dizer. Razão é uma divisão. Tranquilo? Razão, divisão. Divisão, razão. Ok? Se razão é uma divisão, então são necessários, obrigatoriamente, que você conheça dois valores. Não tem como você fazer uma divisão se você conhecer só um valor. Você precisa conhecer o outro. Tem que ter dois valores. O cara que vai em cima e o cara que vai embaixo. O numerador e o denominador. Ou o antecedente, que seria o cara que está em cima, e o consequente, que é o cara que está embaixo. Então, isso que é a razão. Quando você estiver diante de um exercício lá no concurso, que fala assim, determine a razão entre A e B, o que ele quer? Nada mais, nada menos, que você divida A por B. Agora, um detalhe. Nem sempre, quando nós fazemos uma divisão, ela vai dar uma resposta exata. Então, fique atento nas alternativas, que a alternativa pode ser um número inteiro. A alternativa pode ser um número decimal, expresso por vírgula. Nós falamos isso lá na aula 1. Ou a alternativa pode ser uma representação fracionária. Existem três formas de nós escrevermos o mesmo valor. Então, fique atento aí. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Exemplo 1. Olha só. Trabalhando a ideia de razão. Um auditório estava cheio de funcionários do Banco do Brasil. Então, 42 mulheres saíram e restaram funcionários na razão de dois homens para cada mulher. Depois, 50 homens saíram e restaram funcionários na razão de três mulheres para cada homem. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários que havia inicialmente no auditório. Então, nós pegamos esse exercício. Eu nem lembro de qual banca foi. Só fizemos uma adaptação aqui. Para a gente fazer esse link associando aí uma instituição financeira. No caso aqui, nós escolhemos o Banco do Brasil. O que o exercício quer? O número de funcionários que havia inicialmente no auditório. Então, veja bem, gente. Vocês concordam que eu tenho homens e temos mulheres? Nesse auditório, eu tenho homens e tenho mulheres. Qual a quantidade de homens, professor? Não sei. X. Qual a quantidade de mulheres? Não sei. Y. Então, eu chamei um de X e o outro de Y. Beleza? De acordo com o texto, ele diz assim. 42 mulheres saíram. Quantas mulheres eu tinha? Y. Se 42 saíram, quantas eu passei a ter? Y menos 42. Compreendem isso? Se eu tinha Y mulheres e saíram 42, como que matematicamente eu represento isso? O que eu tinha, que é Y menos 42. Então, a quantidade de mulheres passou a ser Y menos 42. E aí o exercício diz que após essa saída, restaram funcionários na razão de dois homens para cada mulher. Razão quer dizer divisão de homem para mulher. Ou seja, o número de homens, dividindo pelo número de mulheres, é igual a dois sobre um. Por quê? Porque ele falou que eram dois homens para uma mulher. Cada mulher, cada uma mulher. Então, representando isso, eu teria que, como ele fala, é a razão de homem para mulher, então é homem dividido pela mulher. Quantos homens eu tenho no auditório? X. Quantas mulheres eu passei a ter? Porque saíram 42. Y menos 42. Isso é igual a dois sobre um. Ou seja, dois homens para cada mulher. Para uma mulher. Em outras palavras, o total de homens que sobraram, dividido pelo total de mulheres que sobraram, é igual a dois dividido por um. Tranquilo? Aqui nós vamos fazer, o que a gente vai nominar daqui a pouco, é chamado de propriedade fundamental. Tal da proporção, que é conhecido por vocês como multiplicação cruzada. x vezes 1. Então, isso aqui vai dar x. E y menos 42 vezes 2. Então, vai ficar assim, 2 vezes y menos 42. Coloquei entre parênteses. Por quê? Porque o 2 está multiplicando o y e o 2 está multiplicando 42. Então, isso aqui vai ser igual a 2y menos 84. Vou parar aqui por enquanto. Não dá para fazer nada. Por enquanto. Vamos continuar a leitura do texto. Depois, 50 homens saíram e restaram funcionários na razão de 3 mulheres para cada homem. Veja bem, agora eu vou representar isso daí. 50 homens saíram. Quantos homens eu tinha? X. Está aqui, olha. Tinha x homens. Se saíram 50, como que eu represento isso? x menos 50. Beleza? Então, x menos 50 passou a ser o novo quantitativo de homens. E as mulheres? Quantas são? Mulheres continua y menos 42. Não mudou, porque ele falou que saíram 42, depois ele não falou mais nada. Então, como ele fala que restaram funcionários na razão de 3 mulheres para cada homem, então é mulher dividido por homem. Olha só a ordem estabelecida. Razão de mulher para homem. No momento inicial, no primeiro momento, ele falou razão de homem para mulher. 2 para 1. Agora ele falou de mulher para homem. Então, mulher em cima, homem embaixo. Quantas mulheres eu tenho? y menos 42. Quantos homens eu tenho agora? Não tenho mais x. Saíram 50. Então, eu tenho x menos 50. E isso é igual a 3 mulheres para cada um homem. Total de mulheres em cima, total de homens embaixo. Beleza? 3 mulheres para cada homem. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Multiplicação cruzada. Então, eu vou ter, continuando aqui. O 3 que multiplica o x menos 50. E do outro lado, y menos 42 vezes 1. Que vai ser y menos 42 mesmo, porque é vezes 1. Então, multiplicando aqui, eu vou ter 3 vezes x, 3x. 3 vezes 50, menos 150. Isso é igual a y menos 42. Galera, mas veja bem. Quem é x? Olha aqui. x não é igual a 2y menos 84? Então, eu vou substituir aqui. 3 vezes x, que vale 2y menos 84. Esse 150, menos 150, igual a y menos 42. Beleza? Vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 2, 6y. Menos 3 vezes 84. 4, eu vou ter 252. Esse 150 menos 150, igual a y menos 42. O que eu vou fazer agora? O que tem y, eu deixo de um lado. O que não tem y, eu passo para o outro. Lembrando, trocou de lado, trocou o sinal. Galera, 252 com 150 vai dar 402. Então, eu vou ter aqui, 6y. Vou trazer esse y para cá, ele vem negativo. Menos y. É igual a menos 42. Aí, esse 402, ele é negativo. Só que ele vai para o outro lado positivo. Mais 402. Fazendo essa subtração, porque o 42 é negativo. 402 menos 42. 6 tira 1, dá 5. Igual a 360. Agora, é só dividir. 360 por 5. O 5 está multiplicando, passa dividindo. E 360 dividido por 5, eu vou ter aqui que y é igual a 72. Pronto, achei o valor de y. Mas ele quer saber o valor de y? Não, ele quer saber a quantidade de funcionários. e y representa o total de mulheres. Agora, falta eu achar o total de homens. Então, como que eu faço para achar o total de homens? Eu vou apagar bem aqui embaixo. Vou achar o total de homens aqui. Quem é x? 2 vezes y menos 84. Então, x vai ser igual a 2 vezes y, que vale 72. 72, nós já achamos. Menos 84. 2 vezes 72, gente, dá 144. 144 tira 84, dá 60. Opa! 60 homens, 72 mulheres. O total de funcionários é homem mais mulher. 60 mais 72, 132. Resposta, letra E. Está respondido o exercício. Beleza? Esse é um exercício, não que ele seja difícil, do ponto de vista de resolução. Porque são multiplicações, somas, divisões, coisa básica. Mas exige uma interpretação matemática. Por isso, você tem que treinar essas palavras. O que é razão? Quem está em cima? Quem está embaixo? Como que você representa? Se saiu uma certa quantidade, como que eu represento a nova quantidade? Então, tudo isso são representações matemáticas. Você tem que estar atento nessa linguagem que foi utilizada aí. Maravilha? Beleza? Então, está aí a resposta 132. Funcionários. Maravilha, galera. Vamos aí para mais um? Exemplo 2. Olha só. Sesgran Rio. Banca Sesgran Rio. Suponha que a taxa de câmbio entre reais e dólar seja de dois reais para cada um dólar. Ah, professor, não apareceu um. Por dólar. Se é por dólar e não especificou o valor, é porque é um dólar. Beleza. E a taxa de câmbio entre libras e dólar é de meio libra para cada um dólar. Beleza? Deduz-se que a taxa de câmbio entre reais e libras é de... Então, gente, ele está pedindo aqui. Essa taxa é uma razão. Câmbio entre quem? Reais e libra. Ou seja, quantos reais correspondem a libras? Professor, como que eu faço isso? Pensa comigo. Existe uma relação entre reais e dólar. Qual é essa relação? Dois reais equivale a um dólar. E aí eu tenho uma outra relação que é entre dólar e libras. Ou melhor, entre libras e dólar. Qual é essa relação? Meio libra equivale a um dólar. Agora, olha só que coisa maravilhosa que é a matemática. Gente, um dólar, dois reais. Um dólar, meia libra. Tá? Meia libra. Para que eu consiga fazer essa transformação, eu posso usar aqui de uma regrinha de três básica também. Então, eu posso dizer que meio dólar, meia libra equivale a um dólar. Beleza? Só que agora eu tenho aqui o correspondente a dois reais, galera. Dois reais. E qual é a relação que eu posso fazer aqui agora? Bom, se meia libra corresponde a um dólar e cada dólar vai corresponder a dois reais, para que eu faça essa conversão, é só dividir a quantidade de reais pelo valor referente a meia libra. Então, se eu fizer essa divisão de dois por 0,5, eu vou encontrar exatamente quatro. Porque ele não quer razão, gente. Ele quer a razão. O que é a razão? A professora não falou razão, ele falou taxa. Taxa é razão. A taxa é uma razão. É uma forma diferenciada de nós expressarmos isso. Taxa de câmbio entre reais e libras. Ou seja, reais dividido por libra. Se meia libra vale um dólar e um dólar vale dois reais, para saber quantos reais a relação entre reais e libras, então é dividindo reais por libra. Olha aqui. Reais, dois, equivale a um. Um, um. Está vendo? Então, se dois vale um dólar e meio vale um dólar, a razão entre, ou a taxa de câmbio entre reais e libras, é reais dividido por libra. E dois dividido por 0,5 dá quatro. Então, resposta letra E. Viram aí que simplesinho, galera? É só ficar atento na ordem das palavras. Ele quer a taxa de câmbio entre reais e libras. Se é entre reais e libras, e aqui ele até colocou, reais dividido por libra. Um dólar é dois reais. Um dólar é meio libra, então dois dividido por meio. Pronto, acabou. Essa é a taxa. Fechou? Maravilha, professor. Tranquilo, mais um exercício aí, como diz lá. Põe na conta, né? Mais um aí. Bom, proporção, galera. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Quando eu tenho uma razão igual a outra, eu tenho uma proporção. Pode ser mais de duas? Pode. Por exemplo, A sobre B é uma razão. C sobre D é outra. E sobre F é outra. E quando eu tenho uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. O que é uma razão ser igual a outra? Uma razão é igual a outra quando ela apresenta o mesmo quociente. Ou seja, quando ao fazermos a divisão, o resultado encontrado é o mesmo. Isso que demonstra e que prova a equivalência entre duas razões. Então, você tem lá um valor dividido pelo outro. Uma razão. O resultado disso dá um valor X. Aí você tem um outro valor qualquer. Dividido também por um outro valor qualquer. Só que a resposta dessa divisão também dá X. Então, essas razões, elas são equivalentes. Beleza? Se elas são equivalentes, então elas são proporcionais. Por isso que A dividido por B, nesse exemplo, deu K. C dividido por D, deu K. E dividido por F, deu K. E esse K, gente, ele recebe um nome especial aqui. Ele é chamado de constante... Olá, meus amigos. Minhas amigas, eu sou o professor Lack. E eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da LACO Curso, nós preparamos um super curso, uma super preparação. Ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da LACO Curso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo, foi lá em 2012. De 2012 até presente data, nós tivemos oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Está certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35,00, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que está, 10 parcelinhas de R$35,00, você vai ter esse curso completasso e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Tchau.